Hello, people! Hoje o nosso podcast, fica quietinho aí, depois eu vou falar quem é você, o convidado especial. Eu sempre tive vontade de entrevistar meu filho. E aproveitando que é aniversário dele, 18 anos de idade, o Vitor que já nasceu aí junto com a mamãe no palco junto com o Silvio Santos, já gravou N programas de TV, super desenvolto. E hoje o meu podcast, o nosso podcast vai ser com você, de frente com a mamis. Soltar umas pérolas aqui. Vitor Marchiori, 18 anos, hein? Você sabe que muita gente me pergunta assim, ai Val, como é ter dois filhos adolescentes? O Eike não tá aqui, gente, porque ele não quer mesmo, tá? Ele foi convidado. A escolha dele, é. Ele não gosta. Pois é, todo mundo fala assim, como gêmeos, amor de irmão gêmeo. Você desde pequenininho protege muito o Eike, né filha? Protege, sempre puxei mais pra mim, né? Uma coisa minha, o Kikito sempre foi mais na dele. Kikito é o apelido do Eike, gente. É, é. Kikito sempre foi mais na dele, mais quieto, e por ele ser mais quieto eu acabei tendo que puxar um pouco. Muito, né? Muito. Mas essa coisa de bullying, os meninos às vezes tem que fazer coisas pra se serem inseridos, o que eles devem fazer? Tipo, você não pode fazer o que o menino quer, né? Uma maconha, ir pra balada encher a cara, como que é isso? Você tem que ser você e respeitar seus valores. Eu já tive muitos casos de amigo meu, de festinha, de oferecer maconha, só que você sempre me ensinou muito bem. Eu nunca gostei disso também, né? Eu sempre pensei mais no futuro, no que eu quero pra minha vida, na faculdade. Uma vida linda que você tem, menino jovem. É, e quando você coloca na balança, um dia, bom, ok, você vai ter uns amiguinhos e tals, que no momento me vão te largar. Não vale a pena. E você pode ter um amigo bom, um amigão seu, e você vai ter uma vida plena. Exato. É. É isso que o jovem tem que pensar, não é naquele momento. Não. Não é o fim do mundo você... Não for convidado pra uma festa. Exato, almoçar sozinho. Exato. Tem que gostar dessa companhia. Boa. Porque às vezes os meninos fazem coisas que não querem, né? Não. E aí acabam perdendo uma vida. Porque a droga, gente, eu converso muito isso com meus filhos lá em casa. A droga, não é que ela é ruim, ela é boa naquele momento. Ela vai destruir a sua vida, da sua família. Exato. E aí, às vezes, o jovem meio perdido, às vezes os pais não conversam muito em casa e ele vai na onda, né? Vai deixando levar. Deixando levar e se perde na vida. E quando vem é uma bola de neve, gente. Dá maconha, você vai evoluindo, fica viciado, se perde. Sim. Graças a Deus você tem essa serenidade de falar não. Saber falar não é difícil na escola? É muito difícil. Não é você falar não pro seu amigo. Você não tá sozinho. É uma pressão. É uma sala de 30 pessoas em que 10 meninos estão falando pra você chegar numa menina, pra você fazer uma coisa que você não quer. Você tem que ter postura, desde pequeno já. Saber o que você não quer, pelo menos. Isso. E se impor. você não quer, por que você vai fazer? Boa. Não é porque a boiada vai, você tem que ir atrás. Exato. Porque também tem isso, né? Tem. E aí tem o rolê das meninas também. Elas fazem muitos joguinhos também com os meninos, né? Fazem, mas aí é uma parte já gostosa já de ser adolescente. Mas não te obriga a fazer coisas que você não quer? Não, não te obriga. Joguinho, eu falo assim, ah, você tá conhecendo uma menina, ela dá uma hora pra responder no WhatsApp. Isso é normal, é gostoso. Mas você nunca faz nada que você não quer. Não tem lógica. Tipo, você já teve amigos que já frequentaram a nossa casa, lá, né? No colégio que você estuda. Sim. Que fez ameaças, que foi expulso da escola. Já. Esses amigos que você, assim, essa coisa da depressão, você acha que eles não estão aguentando a pressão? O que que tá acontecendo? Então, nos últimos tempos, a nossa sociedade tem muito mais pressão que é de vocês, por exemplo. Creio que sim. Hoje as faculdades evoluíram muito, as mídias sociais. Se você não for aceitar uma boa faculdade, por exemplo, a sociedade vai te julgar. Você, por exemplo, vai passar o terceiro ano inteiro pensando que eu preciso estudar que nem um louco pra passar uma boa faculdade, sendo que você não precisa. Você pode ter seus momentos, seu time de futebol, sua namoradinha. Você tem que saber conciliar tudo. Isso é o principal. Não pode ficar louco, né? Não. Senão o menino fica louco, vai dar depressão, dar ataque de pânico, surta. Em muitos casos, amigos que já foram na nossa casa, que sofrendo com ataque de pânico e pressão, amigos meus desde a infância. E aí, o que que você fala pra eles? Vai procurar o que você gosta de fazer? Vai, vai, vai. Faz o que você gosta. Vai no futebol, vai pra um restaurante, vai pra um cinema. Sim, por exemplo, eu tô no terceiro ano, agora terceirão. Último ano. E é o último ano que você tem mais pressão. Muitos de vocês também estão, eu creio. Mas eu nunca deixei de jogar meu futebol, que é uma coisa que eu amo de paixão. Ou meu tênis. Te libera um pouco o estresse. Me libera a minha academia. Você sente muita pressão, claro, nas aulas. Você sabe que eu sempre procurei colocar esporte na vida de vocês, né? Foi. Porque acho que um jovem que faz esporte, ele tem menos tendência pra drogas, pra ser corrompido, né? E tem mais postura, tanto de homem como de liderança, por exemplo. Vamos supor o meu caso, eu sempre fui goleiro. É um goleirão, viu? Ele é o Muralha. Ele é Muralha. E nos meus times, eu sempre tentei puxar um pouco da pressão. O goleiro, ele, você como goleiro, que se tiver alguém aí, você analisa o jogo. Você tem que ter um olhar mais analítico. Você sabe que tem que errar, que tem que acertar. Então, você puxa um pouco dessa pressão de liderança pra você. Você sabe o que fazer no momento. Você acaba, tem mais tendência de ser um líder. Isso. Indiretamente, o futebol foi, foi, desenvolveu e você acabou virando um líder no colégio. Você acabou puxando pra você, ajudando seus amigos. E você gosta disso. Hoje, se fala muito, né? O Vitor sabe, acho que na sala dele, são quantos alunos? Trinta e dois. Quantos têm pais separados? Ah, 80%. 80%. 80%. Você, né? Nossa, você é filho de mãe e pais separados. Quando a gente, quando a mamãe separou tudo, foi um baque pra você? Você se aceitou logo em seguida? O que que você fala, né? Pra hoje, as crianças que estão passando por isso, pros jovens? Bom, eu, vocês se separaram, eu era pequeno, eu tinha 5 anos, 7 anos, eu não lembro exatamente como eu me senti. Sim. Mas eu lembro o que eu fiz. O meu irmão, ele já se retraiu um pouco. O Eike. E eu tive que puxar pra gente isso. Então, eu falava, Eike, vamos sair, vamos cuidar da mamãe. E não é só você que tá mal, a sua mãe também tá mal, porque você separou o seu irmão, o seu pai, não sei de quem você é mais próximo. Claro. E você tem que ir, às vezes, ser a rocha de vez em quando. Chamar pra você a resposta. É você, exato. E você fez isso, né, filho? Eu fiz, tem umas histórias boas aí. Gente, o Vitor tem uma história tão bonitinha, que já é nato dele. Então, a primeira vez que eu me separei, ele era realmente pequenininho, e eu saía pra, às vezes, trabalhar, gravar, eu chegava em casa, às vezes, tarde, e ele ficava ali no corredor me esperando. Aí ele esperou uma noite, duas, na terceira, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o Vitor? Aí eu fui perceber que ele tava me esperando, tipo assim, mamãe, eu tô aqui. Eu tô aqui porque você precisar. Tipo, eu sou o homem da casa, você não vai fazer. Isso me deu muita força, eu comecei a chorar muito e ver o quanto, o filho tão lindo que eu tinha. E foi muito especial isso pra mim, me marcou muito. E ter um filho tão bom quanto você, vale a pena qualquer, qualquer, gente, qualquer coisa na vida. Porque você é um filho muito, muito especial de verdade. Obrigado. Mas voltando, mas hoje é natural. Hoje, os próprios jovens não vêem bullying nisso, né? Você ser separado, né? Não. Porque na minha época, nossa... É o cotidiano. Na minha época, tipo, eu tinha vergonha de falar com a minha mãe, tinha ido embora, que eu tinha separado. Aí eu era mal vista por isso. Hoje já não é mais. Hoje é raro você ter um casal junto. Juntos, né? Juntos. Tipo, e agora vamos falar da internet. É uma coisa que eu tenho medo hoje por vocês. Porque internet é terra de ninguém, né? Terra de ninguém. E aí? Bom, o meu conselho de enquestrar a internet... O meu colégio sempre educou muita gente. Então, se você não tem com quem falar, fala com seus pais, com algum professor. Sim, vai procurar ajuda. Vai procurar. Sempre priva seu Instagram. Muito importante. Principalmente vocês menores de idade. O meu é privado. Acho importante ser privado mesmo. Exato. Agora que eu tô mais 17 anos, 18 anos, eu deixei público. Mas sempre fui privado. Sempre tentei focar na minha, perguntar pra você. Sim. Importante falar com os pais, gente. Falar com os amigos ou com uma pessoa mais próxima, né? Sobre qualquer problema. Você sempre pode contar com seus pais. Isso eu sei de carteirinha. Os jovens têm, às vezes, esse receio. Essa coisa de não querer contar os problemas pra mãe, pro pai, né? É um erro isso. Porque vocês não sabem tudo. Nem vão... É normal a pessoa não saber. É normal não saber lidar com problemas. É normal... Às vezes, até essa angústia que vocês têm, essa pressão que vocês estão passando. Então, se vocês podem... Devem procurar ajuda. Seus professores. Seus... O diretor... A diretor, o diretor, né? Os psicólogos. Isso é importante. Porque a gente... Hoje, na minha época, não tinha essa coisa de internet. Hoje, coitada, a menina vai dar um beijo no menino. Não sei o que. O menino expõe a menina. Grava. Grava. E é um bullying que rola. Então, é preocupante isso, porque pode acabar com a vida, né? Sim. Traumatiza pra sempre. Você já teve isso lá na sua escola, né? Teve. Amigos próximos meus até tiveram que sair. Graças a Deus, eu sempre fui muito cabeça. Mas cada um tem seu jeito. Você tem que saber o que te afeta. Tem que procurar ajuda, né, filho? Tem que procurar ajuda. Eu sempre, quando eu estava em um momento mau, fazer meu futebol. Sempre me ajudou. Sim. O que eu falo pros meus amigos, principalmente, é que você tem que se conhecer. O que os seus amigos mais procuram em você? O que mais perguntam? O que eles sentem mais, assim? A pressão da escola? Ou é dos pais, às vezes? Ambos. É mesmo? Ambos. Tanto a escola, tipo, é uma pressão, óbvio. Você quer ir bem no vestibular, você quer ser um bom aluno. Você não quer decepcionar. Como os seus pais também. Você quer fazer o melhor. Você quer mostrar que você pode ser melhor. Mas tem pai que pega pesado, né? Tem que, muito. Tem que, às vezes, viver um pouquinho, né? Tem que. Desde pequena, eu falo pra eles, olha, vocês não têm nenhuma responsabilidade. A sua responsabilidade é só estudar. Estudar, sim. Mais nada. Vocês podem ter tudo. Eu não imponho horário de jogar. Nada. Não, eu só quero me dê boas notas. Mas eu tenho que fazer o meu. Faz o seu. A sua responsabilidade é essa. Então, assim, você tem a minha confiança. Você tem lá, você usa lá, todo mundo fala, ah, mas você dá tudo pra eles, Val. Eu falo, não. Eles trabalham. Não é? Eles têm que conquistar. Porque eu acho que, assim, você vai criando homens. Você vai criando pessoas, seres humanos do bem. Senão, você vai vir um monstro, né? Pode tudo. A gente tem amigos que vão lá em casa, filhos deles, que são um pouco... Que não tem essa... Não dão esse valor, né? Esse jogo de cintura. É. Esse jogo de cintura. Acho que também dá valor, né, meu amor? Valor também, sim. Qual foi a... A Val, entrevistadora. É engraçado, entrevistar filha é difícil. É difícil. Quem sabe o que você vai falar aqui. Ai, ai. Qual foi, tipo, a fase que você lembra que você foi mais feliz, assim? Mais feliz? É. Ah, agora. Agora, né? Agora. Claro que todas as fases têm seus altos e baixos. Lembra quando a gente era criança? A vida não é uma uva, né? Você pensando pra ela, sabe? A vida não é uma uva. Mas hoje, agora, eu posso fazer muito mais, muito mais livre. Eu tenho muito mais responsabilidade. Eu prefiro agora. Mas você tá mais pleno. Isso. E qual foi a fase que você lembra, assim, que foi mais difícil pra você? Boa pergunta. Eu acho que na pandemia. É? Na pandemia. Você ficou sozinho. Na pandemia foram dois anos que a gente não teve contato com ninguém. E pra você com 14 anos é difícil. Eu tinha meu irmão. Me salvou muito. Mas muitas, 90% não tinham irmãos. É. Tinha que ficar sozinhos. É, graças a Deus. A gente teve, né? A gente ficou... A gente ficou juntos, sim. Ninguém em casa sofreu, né? Ninguém foi pro hospital. A gente ficou em casa unidos, né? Graças a Deus. Mas a pandemia acho que foi pra muita gente, né? Agora, Vitor Marchiori. Fazendo 18 anos de idade. Hello! 18 anos. Um homem. Já é uma responsa, né, filhão? Já. Cai um pouquinho essa responsabilidade? Saber que agora você é de maior? Eu fico mais feliz do que pensando nisso. Mesmo? Mesmo. Por exemplo, eu posso tirar minha carteira de motorista agora. Eu posso começar a mexer com dinheiro. A investir. Ele já investe, gente. Já. Ah, ele é todo bonitinho. Isso é muito legal. Mas aí vem responsabilidades também, né? Vem. Eu tenho que saber arcar, né? Eu não posso pegar dinheiro qualquer e perder tudo. Eu tenho que estudar, eu tenho que... Uma carreira. Exato. Me programar pra tudo. E aí você tem que conciliar uma namorada, seus estudos... O esporte. O esporte. Bom, você sempre tem que conciliar, independente. Por exemplo, eu estou agora em semana de provas. E eu não tô jogando mais bola, mas estou estudando bastante. Só que quando eu tenho uma prova muito difícil, eu tô mal, não consigo aprender... O que você faz? Eu vou lá e jogo uma bolinha. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. Você não precisa se cobrar tanto. Você vai até mal por isso. Quando tá nessa fase de prova, muita pressão... Tipo, o que você pode falar, sei lá, pros pais, por exemplo? Pra ajudar. Não fica bravo com seu filho. Ele pode ter casa a casa, mas seu filho pode ficar o dia antes da prova sem estudar nada. Só que ele estudou duas semanas antes, todos os dias. E, às vezes, muitos pais não veem isso. Por exemplo, tá trabalhando, o filho estuda, chega tarde, o pai não tá em casa. E o pai acha que não tá estudando, mas sim, tá estudando. Ou estudou na escola. Eu, por exemplo, tinha muito pouco tempo em casa. Eu chegava da escola, jogava bola, namorava, saía. Vida agitada. Então, eu foquei em aproveitar na escola. Nas cinco horas que eu tô no meu colégio, eu aproveito o máximo. Pra quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer o mínimo. Boa. Você tem que saber se conciliar. Às vezes, a mãe pressiona muito, né? Sim, e seu filho pode ter estudado tudo que ele já precisa em outro lugar que o pai não viu. Você tem seus amigos lá. Quais são os sintomas que, às vezes, a mãe e o pai têm que prestar atenção? Quando o filho já tá altamente estressado, com medo de depressão. Muito tempo no quarto, mesmo que seja normal. Não querer socializar. Muitos filhos deixam de almoçar com a mãe, com o pai, ou sair com os amigos. Isso pode ser uma fase preocupante, difícil. Pode estar acontecendo algo. Ele pode estar deixando, principalmente, desanimando de fazer o que ele ama. Por exemplo, você gosta de kart, vamos supor. E seu filho correu 10 anos de kart. Aí ele terminou o namoro, tá meio mal, tá comendo pouco. Você não consegue saber o porquê, mas você sabe que ele não tá indo pro kart. Não tá bem, é. O kart é o seu sintoma, nesse caso, o principal. Boa, boa dica dele, hein, gente. E pro menino, ou pro jovem, ou pra jovem que tá passando por isso. O que você recomenda? Você que é um menino centrado. Seja forte, é difícil. Mas vai passar, principalmente, conversa com alguém. Não precisa ser o seu pai. Claro que seu pai pode te dar um conselho mais de adulto, mais sábio. Só que desde que você desabafa com um amigo próximo, você precisa manter o que você ama. O futebol, a academia. Sim, a vida continua, né? A vida continua, independente se eu terminar um namoro. Mas eles são momentos só. E vai ser momentos só ruins. Exato, de você ir mais uma prova. Uma prova é uma prova. Uma prova não te define em nada. Quantas vezes eu tirei nota baixa, sei lá, em uma prova mensal. E na que valia mesmo, eu tirei 10. Uma prova não te define como pessoa. Tanto é se sentir feliz, né? Isso, é o principal. E agora, hein, gente? E aí, o Vitor? Vai fazer 18 anos, né? Tá fazendo hoje 18 anos. Nem acredito. 18 anos. Qual é o sonho do Vitor? Eu quero estar fora do Brasil. Com certeza. Quero estar fora do Brasil. Quero estar me estruturando. Começando meus negócios. Meu dinheiro. Quero estar sendo mais livre. Quer me abandonar. É isso, gente. Quer me abandonar. É isso? Você quer a sua independência? Sim, principalmente. Sentir livre? Principalmente. E você morar sozinho, é? Não, não necessariamente. Vitor Marquinhos não pode me abandonar, não, gente. Não, não vou. Esse é o seu sonho? É que eu quero por agora. É, boa. Porque daqui a pouco você não sabe. Daqui a 10 anos você pode ter outros sonhos, né? Exato. Você vai se moldando. O que você não gosta? O que eu não gosto? É uma boa pergunta, viu? Eu não gosto de gente falsa, principalmente. Nem eu. Eu gosto de pessoas muito sinceras. É uma que mais me cativa. Pessoas fortes, eu não gosto de pessoas fracas. Puxou pra comigo, né? E eu odeio atraso. Eu também. Gente, como pode cair tão perto assim a fruta? O que a gente tira do sério? Eu sou muito paciente. Eu já sei. Eu consigo levar até um certo ponto. Mas quando chega esse ponto, eu estouro. Aí acabou. Aí acabou. Eu fico bravo. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Meus momentos em família. Eu adoro estar com você, com os nossos primos, nossos tios. São momentos que eu estou realmente bem feliz. Quando eu jogo bola, quando eu conquisto algo importante. Que não é importante só pra mim, pra nós dois, pra nossa família. E somente eu que me deixar mais feliz. Ai, gente. Como é bom ter um filho bom, né? Você é um orgulho. É um orgulho pra mim. Eu falo que se eu morrer hoje, eu já morro muito feliz. Porque você é o melhor de mim. Você é o melhor projeto da minha vida. E como eu sou abençoada de ter você, de ter o Eike. Graças a Deus, você é um menino maravilhoso. E eu quero que Deus continue te abençoando muito, 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 muito. Que você faça 18 anos, 50 anos. Seja esse homem maravilhoso, abençoado, do bem. Esse menino, bom coração que você é. Que seja um exemplo pra muitos jovens que estão aí perdidos. Ou que não sabem o que fazer. Ou pras famílias mesmo, que às vezes não dão valor a um filho maravilhoso. Como você é. Que revejam isso. Porque é isso que a gente leva da vida. É esses momentos em casa. Esses momentos que a gente tem em família. Te amo, meu amor. Então é agora, né? Hã? É. Hora dos 18 anos. Tá chegando o momento, Vitão? Tá. Tá emocionado? Não, tô feliz. Ê, parabéns! Queremos bolinho, queremos bolinho agora. Puxa aqui, aí. Olha, faça um pedido, vai. Um que você possa falar. Um pedido especial. Se falar, não realiza. Ah, vira aqui. Faz assim, ó. Assim. Ao contrário, foi. Aí. Faça um pedido. Aê! Ê! Viva! 18 anos! Saúde, meu amor. Vamos comer o bolinho, né? Te amo, viu? Também te amo, mamãe. Que Deus te dê mais 100 anos. Aê! Olha! Filma pra mim, esse aqui. Vou fazer questão de soprar junto. Pera aí. E não apagando. Olha lá, lá. Gente, não apaga. Foi. Foi. Foi, foi. Agora foi. Mais 100 anos pra você, meu amor. Obrigado. Te amo. Te amo. Te amo até a eternidade, viu? Também te amo. Te amo da minha vida. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.